Olá, vamos ver como fica o tempo em todo o país nesta sexta-feira, 5 de janeiro de 2024. Começando pelas últimas imagens de satélite, a gente vê toda essa banda de nebulosidade cobrindo áreas do centro-oeste, grande parte da Bahia e se prolongando entre o centro-oeste até a região norte do país. Grande parte dessa nebulosidade está associada principalmente à atuação da zona do Atlântico Sul, que está atuando desde o Mato Grosso, áreas também do Pará, prosseguindo aqui pelo Tocantins, Goiás e se estendendo também por Minas Gerais, sul da Bahia, Espírito Santo e se prolongando pelo oceano. Nessas áreas a gente vê esses núcleos de nebulosidade mais intensa, a exemplo do sul da Bahia, onde já tivemos alguns acumulados significativos nessa manhã de sexta-feira, já superando aí os 40 milímetros nas últimas seis horas. Também no Mato Grosso e áreas de iguais também tivemos alguns resistos de chuvas volumosas durante a noite, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Já em grande parte da região norte, essa combinação do calor e da alta umidade provocando essas instabilidades, ou seja, essas nuvens mais intensas e algumas chuvas, principalmente ali em áreas do Amazonas e também próximo à cabeça do cachorro no oeste do Amazonas. Nessa metade sul do país, principalmente sobre a grande parte da região sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo, tem um ar mais seco atuando e com isso deixa o céu com pouca nebulosidade e sem chuva. A exceção fica mais para o leste de Santa Catarina, onde essa umidade que vem do oceano ajuda a formar alguma nebulosidade e não se descarta algumas pancadas de chuvas ainda pela manhã. Exemplo também do norte e leste da região nordeste e no extremo norte da região norte, onde esse ar mais seco deixou o céu com poucas nuvens e sem chuvas. No decorrer do período, essa área da atuação da zona de convergência do Atlântico Sul continua ganhando força, principalmente sobre o norte de Minas Gerais, no Espírito Santo, essa faixa sul da Bahia, faixa sul e oeste da Bahia e prolongando isso aí por Goiás, Tocantins, grande parte do Mato Grosso, áreas também do Pará, onde deve intensificar essa nebulosidade e trazendo chuvas volumosas ao longo do dia. Na região norte, as instabilidades ficam mais concentradas na metade sul do Amazonas, do Acre e também de Rondônia, além do extremo norte ali do Pará e também no Amapaz, devido ao calor e à alta umidade, que deve intensificar essa nebulosidade e trazendo essas chuvas. Na região nordeste, além da Bahia, também tem algumas estabilidades na metade sul e oeste do Maranhão, áreas do sul do Piauí, onde também pode ocorrer algumas pacadas de chuvas no período da tarde. Na faixa leste de Santa Catarina e também do Paraná, essa umidade que vem do oceano continua atuando e deve intensificar essa nebulosidade e pode ocorrer aquelas pacadas de chuvas pontualmente até a campanha de trovoadas. Nas demais áreas da região sul, áreas do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, tem um aumento da nebulosidade ao longo do dia, porém a chance de chuva é pequena, mesmo assim não se descarta, mesmo que de forma pontual alguma chuva isolada. Assim como nessa parte norte e leste da região nordeste e no extremo norte da região norte, fica um tempo mais seco, mais estável e com poucas chances de chuvas. Em relação às temperaturas, continua elevada em grande parte do país, a exemplo da região nordeste e da região norte, onde a máxima pode chegar na casa dos 39 graus, 38 graus em áreas também do centro-oeste, 35 graus no sudeste e na região sul. Nessas áreas, está previsto as temperaturas mais altas, a exemplo do Mato Grosso do Sul, a área de São Paulo, também em Roraima, extremo norte aqui do Amazonas e na faixa norte e leste da região nordeste, além das temperaturas altas, a umidade também pode cair, ficar aí abaixo dos 30%, mesmo que de forma pontual.